Boa noite, terminou agora o CNP Portugal. Tivemos a necessidade de um quarto dia, eu estou aqui com o campeão ao meu lado, Jay Santos. Jay, antes de mais, muitos parabéns, porque é a segunda mesa final seguida em fases da CNP. Desta feita conseguiste ganhar e ser o teu campeão, o que é que te está a passar pela cabeça neste ano? Nem eu próprio sei, foi um torneio que me correu bem, nada de especial, o dia 1A acabou muito bem, acabei com 240 mil, por aí. O dia 2 foi um dia normal, não se passou nenhuma jogada assim fora do normal e estou sem palavras. Estou muito feliz mesmo, o Bilbao tinha-me escapado e agora está aqui e fico em Portugal, que é muito importante. Ontem, o facto de ter que haver um dia extra, teres que voltar, vinhas com o jogador mais sorte dos três. O facto de voltares hoje, se calhar com a cabeça mais fresca, adotaste alguma estratégia diferente? Achas que também teve alguma coisa a ver com a tua vitória? Adotei, porque tinha a informação dos jogadores e eu sou mais agressivo do que os jogadores que estavam ainda em jogo e achei que durante o torneio ia favorecer-me e assim aconteceu. Embora eu tive este exemplo bastante difícil com o Gonçalo. Foi, foi um exemplo muito longo. Deve-lhe dar os meus parabéns porque lutámos os dois imensamente por este troféu que está aqui e foi um resultado brilhante que tive e agradeço desde já a toda a gente pelo apoio imenso que tive durante todo o torneio. E é bom. Tens de mandar cumprimentos para alguém especial, sei que tu veste estar aqui. Apareceu que foi uma surpresa. Sim. Agora no final do torneio. Sim, apareceu o meu pai e a minha irmã. Eu disse-lhes para não virem, mas eles apareceram e eu derramei-mei lágrimas, não me contive. E estou maravilhado mesmo. É espetacular. Estás-te parabéns ou mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a todos por terem seguido o Live Report da POCAPT.com.